Era um teste comigo mesmo, é aquela história assim, se diz que só pode pescar a partir das 6 horas da manhã e você tá sozinho no lago, isso é um dilema filosófico ético. Você começa a pescar às 5h59, se não tem ninguém olhando, tem um monte de gente que diz, pô, claro, pô, é uma questão, um detalhe, não tem ninguém olhando, eu não consigo, eu vou esperar às 6 horas. Legenda Adriana Zanotto